Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês de um produto novo que vai entrar aqui nos nossos cuidados faciais. Eu tava louca pra comprar esse produto. Há um ano atrás, mais ou menos, eu conheci a água termal. Eu conheci através de alguns vídeos que eu vi na internet, principalmente da Camila Coelho, aonde ela usava um produto da Calda Lee, que é uma água termal muito famosa entre as youtubers. E eu fiquei super interessada em conhecer esse produto. Só que aí eu fui ver o valor, eu achei um pouco caro, tá? Essas águas termais aí, elas não são tão baratas. E aí eu achei uma opção, tem uma lojinha aqui no centro de Porto Alegre. Eu fui lá, fiz umas compras e comprei essa água termal aqui da Ruby Rose, que é um lançamento deles. Achei super interessante. Aqui diz hidrata, protege, suaviza e não tem fragrância. Eu comprei essa água termal aqui, gente, porque eu paguei nela o mineral da Calda Lee, ele é vendido a 90 reais, o da La Roche ele é vendido a 80, o da Vichy ele tá em torno de 60, 70 reais e o mineral 89 da Vichy, que eu já tenho resenha aqui no canal, vou deixar aqui no card pra vocês. Ele tá custando o pequenininho, o de 30, se eu não me engano, ele é em torno de 80 reais e o maiorzinho, que é de 50, ele tá custando em torno de 130, 150 reais. Então, realmente é um produto muito caro. Daí eu fui lá nessa loja, que eu tô gostando muito de comprar aqui em Porto Alegre, lá na Ela Cosméticos. Vou deixar aqui também na descrição o contato da loja e paguei só 7,90 aqui por essa água termal. O que que ela promete? Ela promete fechar os poros, manter uma pele mais hidratada e mais duradoura a maquiagem. Daí eu ia testar a primeira vez com vocês, só que eu não resisti. Ontem eu fiz a primeira aplicação, depois já fiz a minha maquiagem, gente, a pele fica ultra mega maravilhosa. Então, vamos começar, não vamos demorar muito, dou uma agitadinha aqui pra usar ela. Ó, ela é em spray, então tu prende a respiração pra tu não inalar isso, ó. Dá uma borrifada no rosto, ele fica meio molhadinho, ele demora um pouquinho pra absorver. Ó, roubei o leque da minha mãe, maravilhoso, que eu adoro esse leque. Vem, dá uma secadinha, ó. E aí a gente já começa com os nossos outros produtos aqui de cuidados faciais. Gente, essa água termal aí da Ruby Rose, ela veio pra complementar os cuidados. Vocês vão ver. Depois que eu terminar a maquiagem aqui, ó, vou me fazendo. Apliquei aqui o nosso Derskin, o nosso Serum, que também, gente, é um achadinho. A gente não pode deixar de aplicar o Serum. O Serum é um produto maravilhoso pra nossa pele. Mas essa água termal eu achei super interessante, porque na hora que tu tá aplicando, a pele tem uma aderência muito boa. Apesar de ficar meio molhadinho, que tem essa sensação de molhadinho, a tua pele não fica oleosa. Ela fica assim, radiante, brilhante assim, sabe? Eu não sei se eu consigo mostrar no vídeo, porque essa câmera não é muito boa. Mas a pele responde de um jeito, nossa, gente, um brilho. Ontem eu fiz a maquiagem pela manhã, como eu sempre faço. E no final da tarde eu ainda tava com o resultado da água termal. E sabe o que é bacana da água termal? Pena que agora já tá terminando o verão, né? Mas se tu quer te represtar, tu vem com ela, só dá uma borrifada assim, ó. E muito maravilhoso. Então gostei bastante desse resultado. Deixa eu fazer a maquiagem rápida. Que daí eu quero mostrar pra vocês a finalização dessa água termal. E R$7,90, gente, dá pra gente pagar, é tranquilo, né? Agora pagar mais caro do que isso, eu acho um pouco complicado, ainda mais pra um produto que tu vai usar todos os dias, né? Então, eu tô sempre atrás de preço. Também não adianta eu comprar um produto aqui que eu não vou mais poder tá usando. Eu, por exemplo, o Mineral 89, eu me apaixonei por ele. Mas pro meu bolso, infelizmente, ele é um pouco caro. Então eu vou adaptando os produtos de acordo com o meu bolso. Também não adianta eu ficar fazendo dívida e comprar coisas que depois eu não posso manter, né? Mas vocês vão usar essa água termal? Então, nossa, vocês vão se apaixonar já na primeira aplicação, porque o resultado é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Eu fiquei bem satisfeita. Eu não conhecia a marca da Ruby Rose. Confesso pra vocês que já vi muitas resenhas na internet. Mas eu não conhecia. Aí, até de curiosidade, eu entrei no site da Ruby Rose pra ver o que eles falavam dessa água termal. E lá no site, eles estão vendendo a R$17,00 essa mesma água termal. Então, eu acho que eu fiz um super negócio pagando só R$7,90. Lembrando, gente, que a gente que tem a pele mais madura, quanto mais a gente hidratar a pele, melhor pra gente, sabe? A pele, qualquer cuidado que a gente faz diário, ela responde muito bem se a gente manter constantemente esses cuidados. Fazer uma make que vocês já sabem, é uma básica mesmo pra ir trabalhar. Tá vendo? Não sei se na câmera aparece pra vocês, mas a pele, ela dá um brilho muito, muito bonito. Vou passar uma sombrinha aqui. E até pra passar o produto, facilita também bastante. Claro que aqui nós temos outros cremes, né? Nós temos o Q10 aqui, a gente tem o Serum da Dirsky também e tal. Mas quanto mais a gente hidratar a pele, dar essa proteção pra pele, eu acho que dá um resultado ultra mega bacana. E coisa barata, né, gente? Coisas muito baratas. Vocês me pedem muito, gostam muito de receitas caseiras. Eu também sou super a favor, quando eu não tenho dinheiro, também procuro receita caseira na internet e tal, pra não deixar de cuidar da pele. Mas, por exemplo, essa aguinha termal aqui, que já vem embalada, que já tá, né, super fácil pra usar, pra carregar na bolsa por R$7,90. Nossa, vale super a pena investir, entendeu? Então, às vezes, vale a pena a gente botar na balança, né, o que a gente realmente vai usar, aquilo que dá pra carregar na bolsa. Porque essas receitas caseiras, elas também têm prazo de validade, né? E aí, às vezes, tu vai deixar lá na geladeira e tal, será que tu acaba usando? Vocês veem, eu tenho muitos produtos aqui na minha bolsa, carrego muita coisa, mas é tudo coisa prática, que fica ágil pra mim usar, entendeu? Tem que ter agilidade. Tu tem que montar um esquema que tu consegue usar tudo isso, tudo tem que estar muito acessível na tua mão, pra tu não... Porque a ideia é essa, né? Os cuidados diários aqui no meu canal, o objetivo é a gente mostrar coisas fáceis, mas que a gente pode usar no dia a dia, entendeu? Nada muito complicado. E tudo isso, ó, eu carrego em necessaire. Bom, então tá, terminei de fazer minha maquiagem, simples, básica, mas a gente não pode deixar de fazer. Tô aqui com a minha aguinha termal, dou sempre uma sacudida pra usar ela. Passei, ela dá aquela sensação de molhadinho. Pode pegar qualquer coisa pra secar, não precisa ser leque, pode ser qualquer coisa, mas dá uma secadinha assim, ó. E eu garanto pra vocês que a maquiagem, até o final do dia, ela vai ficar linda, ela vai dar um brilho bonito, a pele vai estar hidratada, tu sente uma leveza, um frescor na tua pele. Então eu tô gostando muito de usar esse produto aqui, eu acho que compensa bastante. A gente vai estar usando ele todos os dias aqui nos cuidados diários. Vou fazer resenha pra vocês no final da utilização do produto. Já tô começando a contar quantas aplicações ele rende também, que eu acho super interessante quando a gente compra um produto. Vai lá e divide pra ver o valor diário, se compensa, não compensa. Então já tô começando a anotar. No mínimo, cada mês que eu vou usar ele, eu tô usando duas vezes. Então pode deixar que eu vou fazer uma resenha super completa. Mas esse aqui é um novo produto dos cuidados diários. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se vocês, o que vocês querem saber dessa água termal, se vocês já usaram, enfim. O preço tá super bom na minha opinião, mas vocês já usaram da Caldali, ou da Vixi, ou da La Rocha, enfim. Deixa aqui pra mim que eu gosto sempre de saber a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.